Música Ontem retornei ao apartamento Faz quatro semanas que ele se foi Voltei pois não posso viver no tormento Fugindo de tudo e lembrar nós dois Que foi tão cruel ver neste aposento As marcas da noite que ele deixou Bebendo com outra e dormindo no leito Onde sem proveito fingiu que me amou Anel de noivado Promessa fingida Estou convencida Que a tola fui eu Você certamente Se for bem vendido Fala mais sentido Que o amor que morreu E desconfiando da minha chegada Partiu de repente sem dizer adeus Deixando que as marcas dessa madrugada Contassem detalhes do que aconteceu E dentro de um copo ali no criado Achei uma joia que ele esqueceu Coberto de poeira O anel de noivado Que um dia foi dado A quem não mereceu Anel de noivado Promessa fingida Estou convencida Estou convencida Que a tola fui eu Você certamente Se for bem vendido Fará mais sentido Que o amor que morreu Que o amor que morreu Amém Que o amor que morreu am